No fim de semana, foi anaconda cabulosa ou foi minhoca? Deixa pra lá, Renato! Um adolescente de 14 anos e uma mulher de 24 foram mortos a tiros em Betim, Renato? Exatamente, pipoco pra todo lado, no meio da festa jurina! Pipoco pra todo lado! Isso tudo aconteceu em Betim e vários feridos também, quem traz todos os detalhes é o mais mineiro dos cariocas, André Santos. Renato, Tiago, nós estamos no bairro Itacolomi, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui nesta rua, durante o fim de semana, era pra estar acontecendo uma festa junina. Só que o local se tornou o palco de um duplo assassinato, um tiroteio, um faroeste verdadeiro, que ainda deixou ainda mais três pessoas feridas. Segundo a polícia militar, a Lorraine Cristina da Silva, de 24 anos, e o primo dela, o Cássio Daniel Nascimento da Silva, de 14 anos, entre outras pessoas, estavam preparando uma festa junina no fim da tarde do último sábado. Estavam aqui preparando as barraquinhas, como dá pra você ver, as bandeirinhas, fazendo toda a preparação. Quando tudo isso estava acontecendo, no fim da tarde, três homens chegaram naquele bar ali, ó. Pediram uma cerveja, sentaram do lado de fora e ficaram observando a movimentação. Enquanto a Lorraine e o Cássio, a Lorraine inclusive era a organizadora dessa festa, continuavam os preparativos, os três homens saíram correndo e já foram atirando na Lorraine. Além disso, eles invadiram essa casa, que era onde a jovem morava, e atiraram em uma outra mulher de 35 anos, que tomou um tiro nas mãos. Na casa ao lado, outras pessoas acabaram revidando esses tiros também, e os homens saíram correndo e foram em direção até lá embaixo. O Cássio, no momento que a prima dele tomou os tiros, também saiu correndo e acabou sendo executado com 10 disparos pelas costas, mais ou menos na direção onde está aquele grupo de pessoas. Uma idosa de 64 anos foi atingida com um tiro na perna. Ela passava pela rua para ir para a igreja. Um outro rapaz, de 19 anos, também tomou um tiro no pé. Festa junina sendo montada e veio um faroeste desse. Não, não, nunca vi. Primeiro aviso. Como é que fica? Fica difícil responder como é que fica, né? Dá a mão de Deus, né? Dá a mão de Deus. Cássio e Lorraine morreram na hora. Durante a perícia, a polícia encontrou quatro pinos de cocaína que estavam escondidos no sutiã que a Lorraine usava. Ainda não há nenhum tipo de identificação e suspeita por conta de que esse duplo assassinato bárbaro aconteceu. Os três feridos continuam internados no Hospital Regional de Betim. É, Tiago, você viu, né? Festa julina, né? Porque foi em julho, né? Pipoco pra todo lado. Pipoco pra todo lado. Começa bem, entra o quintal no meio, Renato. Não, na verdade, é aquelas tretas do mundo do crime, né? E aí os caras não estão nem aí. Você vai pegar inocente, você não vai. Você viu, inocentes foram baleadas, pessoas que tinham nada a ver. A moça estava indo pra igreja. Meu Deus. Estava indo rezar e foi vítima de bala perdida. Então agora a delegacia de homicídios Betim está em cima da jogada, doutor Otávio e sua turma.